Eu quero cantar lá, tchim tchim de ponte É pintar lá, tchim tchim de ponte Em vez de dar saudade, a barulha Hoje a gente tem o colegas, a gente tem o方á pra acabar Tchim Atchim tchim de ponte Tchim tchim de ponte Tchim tchim de ponte Brasileiro Eu tô cantando Pra cantar Com o sol Brasileiro 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 Obtileiro Brasileiro Um É Ah, táарт, tá... Ei, tô curtindo, peço muito pouco, queço, que as ruas... Quero tristez das〜... Então a grande sensação é tchuaio! chua, precisa Copou... Fala, fraz ite... O que é que eu vou fazer? Música 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 o que você está fazendo? Você está fazendo? Você está fazendo? Esse é o que você está fazendo? A gente está fazendo? Aqui, aqui, um dia, que eu vou fazer? Tio! 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 E aí 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 Muito obrigado. Foi uma maravilhosa vida. Eu desejo que eu venha de volta no próximo ano. E assim, e assim, e assim, e assim. Bring back the life. Bring back the life. Mazda, Rodrigo, John, Javi e Mauro. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado.